Requinte, bom gosto, aconchego. Tudo isso e muito mais no novo showroom Móveis Trevisan Americana. E tem mais, o espaço está repleto de novidades e de lançamentos. O novo showroom Móveis Trevisan tem localização privilegiada e os mais belos produtos para decoração da casa. O mega lançamento da semana é essa mesa em laca e vidro serigrafado com 3,40 metros de comprimento. Cadeiras e madeira maciça de jequitibá com assento e encosto em couro. São vários modelos de revestimentos e acabamentos, além de outras medidas de acordo com a necessidade do cliente. O estofado italiano elétrico também é um super lançamento. Estofado com espuma de alta resiliência e em couro. Detalhe, são várias opções de medidas. Esse estofado é puro luxo. Com um pequeno toque no comando, você consegue 4 posições diferentes no encosto e 4 posições diferentes no assento. Depois é só relaxar. A dica de promoção é essa sala de jantar com mesa, 8 cadeiras e armário. As cadeiras são em madeira maciça de jequitibá com várias opções em tecidos e de acabamentos. Valor? 10 vezes de R$ 599. Sinta você também o prazer de possuir um legítimo Trevisan. Nós estamos aqui num espaço mais amplo, mais aconchegante para melhor atendê-los, né? Os clientes, os arquitetos aqui de Americana, com uma linha muito requintada, sofisticada, com amplas medidas, vários acabamentos. Música 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 Música